Eu e o Márcio somos os coordenadores aqui dessa mesa, então nós vamos fazer uma breve fala aí para a nossa abertura. Eu vou localizar um pouco a nossa proposta. Todas as propostas dessa mesa são de autores que compõem o grupo de pesquisa Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, que tem sede formal na FAUSP, mas que conta com a participação de diversos pesquisadores de várias universidades brasileiras, em vários estados também. Eu não vou citar aqui todos, senão a gente acaba extrapolando o tempo aí dessa abertura, que é só uma fala rápida mesmo. E apenas para contextualizar, então, esse grupo que se inicia um pouco da organização aqui em São Paulo, a partir das iniciativas minha, da Ana Castro e da Mariana Bogosian, mais especificamente na Escola da Cidade, e a Cristiane Keck, que hoje está na UNILA, e acaba se formalizando assim que nós ingressamos na FAU. Depois ele foi incorporando cada vez mais participantes, nesse sentido mesmo que a gente já tinha como desejo de construir uma rede de pesquisadores em âmbito nacional, preocupados com a necessidade de inserção do Brasil num debate mais ampliado da América Latina, que já foi feito em alguns momentos da história, da história e da historiografia de arquitetura, como a gente vai discutir aqui, mas que a nosso ver poderia ser feito de maneira mais sistemática, com uma rede mais consolidada de pesquisadores. E aí, a partir disso, então, nos lançamos a dois elementos, a duas diretrizes, que são as nossas linhas guias aí, desde o início da articulação desse grupo. Uma é o desejo de dialogar com outras áreas do conhecimento das ciências humanas, a literatura, com a sociologia, com a filosofia, com a ciência política, com a geografia, da maneira mais ampla possível. Então, colocando o campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo em conexão com esses outros campos do conhecimento. E a outra linha diretriz, a necessidade de atravessar as fronteiras e pensar o Brasil na relação com os outros países latino-americanos. E, apenas para reiterar uma discussão que sucessivamente acontece, reiteradamente acontece, nessas mesas que se propõe a falar de América Latina, aqui a gente tem a plena consciência do que significa afirmar a existência da América Latina, sabendo todas as implicações teóricas, metodológicas, de infinitas interpretações, infinitas visadas sobre a questão da arquitetura, da história, de uma maneira mais ampla. E nós temos por opção acreditar e entender as nossas questões específicas a partir de um plano integrado do subcontinente. A ideia de que, sim, a América Latina existe. Então, eu passo aí para o Márcio, que vai um pouco falar da proposta dessa nossa mesa, que, a partir dessa ideia de que, sim, a América Latina existe, busca fazer, busca recuperar as genealogias das nossas próprias temáticas, das nossas próprias inquietações. Então, passo aí para você, Márcio, para você apresentar os nossos objetivos mais direcionados a essa mesa. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a quem está aí nos acompanhando. Márcio. Obrigado, Nilce. Boa tarde a todas as pessoas que virtualmente estão presentes nessa mesa, nesse simpósio. Eu queria só fazer um pequeno complemento antes de falar sobre a mesa em si, que a ideia desse simpósio surge, parte dela, ou de algum modo, ela surge no México, no encontro em que estávamos muitos aqui presentes, que estão aqui presentes, ou aqui virtualmente presentes, na mesa de um restaurante, à noite, num bar, bebendo e se divertindo. Essa é a pena desses congressos onde a gente não pode fazer isso. As ideias surgem, às vezes, não surgem nas mesas dos eventos, nas mesas redondas, mas nas mesas dos bares e dos restaurantes. Então, só para lembrar que foi uma conversa assim que partiu esse simpósio. Bom, segundo a proposta desse simpósio temático, ou sessão livre, no caso desse sexto no Parque, que altera o nome, a ampliação do campo historiográfico da arquitetura e do urbanismo na América Latina, no sentido de elasticidade e capacidade de aceitar antagonismos e contradições, tem como marco temporal a segunda metade dos anos 60, em especial com os livros de Francisco Bullish e Jorge Henrique Haddoy, Novos Caminos pela Arquitetura Latino-Americana, Ciudades Precolombianas e Las Ciudades de América Latina, seis ensaios de urbanização contemporânea. Bom, tais trabalhos, de algum modo, segundo nossa perspectiva, assentam as bases para outros autores nas décadas seguintes, como, por exemplo, José Luiz Romero, Angel Rama, Ramon Gutierrez, Henrique Browne, Roberto Segre, António Toca Fernandes, Jorge Francisco Lierno e Adrián Gorelick, que são citados na proposta desse simpósio. Bom, em conjunto, os trabalhos desses autores são marcados por esforços de reposicionar ou de recolocar o problema das características específicas da região, América Latina, não como outra ou como exótica, mas como parte da arquitetura e do urbanismo mundial, evitando assumir discursos que reproduzissem hierarquias já consolidadas. Portanto, ultrapassando, assim, as fronteiras políticas geográficas buscaram compreender o movimento geral de urbanização, de urbanização do continente como um todo, como parte da cultura ocidental, mas cujas especificidades, por sua vez, tensionaram a própria ideia do Ocidente. Bom, esse largo e simplificado processo aqui descrito contribuiu para reorientar as pesquisas em história da arquitetura e do urbanismo na América Latina no sentido de ampliar suas temáticas e trajetórias e construir narrativas transnacionais e globais que relativizam o papel preponderante de europeus e norte-americanos. O tema desse simpósio, História, Historiografia e Crítica da Arquitetura na América Latina, em 1960, 2015, se insere neste marco temporal entre meados dos anos 1960 e a segunda década do século XXI, com a publicação, em 2014, do livro Modern Architecture in Latin America, de Lara e Carranza, e a exposição do MoMA, Latin American Reconstruction, organizada por Barry Bergdahl, Patricia del Real, Jorge Francisco Lierno e Carlos Eduardo Cunas. Entendendo esse marco como um momento de constituição e amadurecimento de um fecundo debate sobre a história e historiografia da arquitetura e do urbanismo na América Latina, os trabalhos aqui reunidos buscam contribuir e aprofundar histórica e historiograficamente tal debate, buscando principalmente o diálogo com os autores citados acima, refletindo criticamente acerca dessa produção, a relação com a história da arquitetura e das cidades produzidas contemporaneamente. Busca-se, portanto, os rendimentos na discussão historiográfica e política do lugar da América Latina hoje. Acho que, dito isso, Nilce, você apresenta a ordem, a ordem não precisa ser apresentada, acho que já passo a palavra para os autores do primeiro trabalho. Muito obrigada, Márcio, obrigada a Fabiana Paiva, que está me auxiliando aí na passagem dos slides, são só slides ilustrativos para a gente lembrar um pouco dos autores do quais tratamos nessa comunicação, e das principais obras as quais começamos a nos debruçar, eu e Mariana Bogosian, que é coautora comigo, nesse princípio de reflexão aqui que a gente pretende transformar em algo maior, quem sabe para uma publicação escrita. De Burrich a Weisman, a tensão entre o local e o universal na historiografia da arquitetura latino-americana, essa é a proposta, nos debruçarmos, portanto, nessas duas figuras, nesses dois autores, e na questão específica da relação entre o local e o universal na obra dos dois. Então, esse trabalho, ele procura colocar em perspectiva cronológica e, na medida do possível, articulada essas obras que consideramos seminais para a construção de uma historiografia da arquitetura latino-americana. Novos Caminos de la Arquitetura Latino-Americana de Burrich, de 1969, e ele interior de la Historia, historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos de Weisman, de 1990. Situando, assim, historicamente, alguns dos termos do debate, então, em curso, nessa construção historiográfica, que, a nosso ver, estava atravessada por preocupações que vão desde a definição de uma teoria da arquitetura própria até a busca de novas bases epistemológicas para o fazer história. Preocupações essas que, embora reformuladas a partir de novos problemas, nos parece que seguem como desafios a serem enfrentados no século XXI na tensão entre o local e o universal. Desde uma perspectiva mais abrangente da história social, essas obras podem ser entendidas como fenômenos complexos que se desdobram das reflexões acerca da história, da historiografia e da crítica em suas interfaces com o ensino e a prática de arquitetura desde a década de 1940, e que encontraram na Argentina um contexto bastante favorável. Nos anos de 1950, o campo da arquitetura naquele país foi protagonizado por uma série de figuras que, transitando entre Europa, América Latina e Estados Unidos, renovaram os modos de ver e de escrever sobre a história da arquitetura produzida no subcontinente. Foi nesse contexto que Francisco Burrich, Marina Weissman e Henrico Tedeschi fundaram um Instituto Interuniversitário de História da Arquitetura, o DEAC, sediado na Universidade de Córdoba. Ao articular uma série de outras iniciativas espalhadas pelo país, o objetivo deles era formar docentes para o ensino de arquitetura, tendo como premissa a análise crítica e a valoração da obra de arte em seu contexto. Os dois autores, sobre os quais se detém este trabalho, são, portanto, figuras específicas de uma trama mais complexa. Burrich, formado em Buenos Aires, circulou desde muito cedo nos locais privilegiados de discussão sobre os rumos da arquitetura. Em contato direto com Tomás Maldonado, frequentou a Escola de Ume, onde cursou uma pós-graduação, e de volta à Argentina, localizou-se definitivamente na fronteira entre investigação histórica e prática projetual. Já Marina Weissman, formada na Universidade Nacional de Córdoba, em 1945, tornou-se responsável pela Cátedra de Arquitetura Contemporânea naquela instituição já em 1948, dando início a uma sólida carreira acadêmica, tendo por princípio a preocupação por uma base metodológica mais rigorosa. Associada a tal carreira acadêmica, Weissman atuou extensamente junto à crítica arquitetônica, sendo colaboradora permanente da revista Suma, e mais especificamente editora do Caderno Sumários. Pois é exatamente da retroalimentação entre teoria e prática, entre o campo da pesquisa e da ação, que emerge a paradigmática produção desses dois autores, cuja validade é atestada pela atualização recorrente das questões fundamentais que apontaram. Nesse sentido, argumentamos que as duas versões complementares de um panorama sobre a arquitetura produzida na América Latina, que Francisco Burt publicou em 1969 para o décimo congresso do Instituto de Arquitetos de Buenos Aires, são, sem dúvida, um marco. Mas se essas obras e sua circulação abriram uma série de reflexões, pode-se dizer que os problemas da tensão entre o local e o universal na arquitetura seriam formulados com maior rigor metodológico por Marina Weisman, primeiro em sua obra Estrutura Histórica do Entorno, de 1972, e, por fim, no já citado Ele Interior de la Historia, de 1990. Arquitetura Latinoamericana, 3070, e Novos Caminos de la Arquitetura Latinoamericana, os dois do Burt, publicados em 1969, foram os primeiros livros em língua espanhola a mobilizar o termo latina para tratar da arquitetura. 14 anos depois da organização da exposição Latin American Architecture since 1945 e do catálogo homônimo em língua inglesa, organizados pelo historiador norte-americano Henry Russell Hitchcock, a serviço do MoMA, em 1955. Se em arquitetura latino-americana 3070, Burrit adotava, em parte, uma estrutura de catálogo, em New Directions in Latin American Architecture, publicado em espanhol como Novos Caminos, Burrit incorporaria novas reflexões, abandonando a divisão por países que caracterizaram a obra anterior, priorizando uma abordagem temática. Em algo que soava como resposta à abordagem catalográfica de Hitchcock, a América Latina era apresentada, então, como parte da arquitetura mundial, e não como outra, exótica. Se o trabalho não sustentava investigação histórica rigorosa, como sugeriu Alfonso Areliano, pode-se dizer que organizava o cânone da arquitetura moderna na América Latina, não como um catálogo de manifestações locais, mas como uma ação reflexiva. Essa ação era sustentada nas bases teóricas sedimentadas por Burrit desde os anos de formação acadêmica e também por sua atividade nos anos seguintes. Como já destacado, a passagem por Ulme e a fundação do Instituto Interuniversitário de História da Arquitetura em Córdoba. Nesse instituto, junto com Tedeschi e Weisman, ele deu forma à sua reflexão sobre o papel da história e da compreensão dos processos culturais em um dado tempo e lugar. E, portanto, a história como base crítica para a ação no presente. Tudo a impulsionar sua leitura própria do funcionalismo, que justificava uma atitude de respostas locais para o problema da arquitetura contemporânea. A operação de Burrit ia em dois sentidos. Um, a reação contra o funcionalismo abstrato em prol de uma arquitetura preocupada com questões locais não era algo exclusivo dos latino-americanos, mas sim dizia respeito à dinâmica própria da difusão do funcionalismo, incluindo a vanguarda europeia. E dois, na América Latina, tais manifestações que tiveram presentes desde os anos de 1930 eram consideradas pelo autor já um passado, faziam portanto parte de uma história, cujo entendimento crítico era fundamental para compreender as ações das novas gerações. Nessa perspectiva, esse livro de 69 é ao mesmo tempo um marco de novas reflexões e um desdobramento da contribuição intelectual sobre a tensão entre as especificidades culturais e o engajamento na modernidade ocidental. Desde o mapeamento das práxis mais consagradas das décadas anteriores, Burt ensaiava uma chave teórica indicando caminhos que vinculassem passado e presente, configurando o que se pode chamar de um tratado de arquitetura. Assim, Burt antecipava em mais de uma década reflexões sobre a relação entre história, crítica e projeto em termos que estariam na ideia de regionalismo crítico presentes no ensaio de Tuzones e Lefebvre de 81 e depois sistematizada e amplamente difundida por Kenneth Frampton, sobretudo a partir dos seus pontos para uma arquitetura de resistência de 1982. Não parece ser coincidência que Frampton, que se ocupará do problema de uma arquitetura regional e de resistência durante as duas décadas finais do século XX, tenha iniciado sua relação com os Estados Unidos em Princeton em 1966, no mesmo ano em que Burt estava em Ieio a convite de Vicente Scully, Vicente Scully que havia passado pelo Instituto de Córdoba. Cabe destacar aqui a escolha deliberada que foi por vezes definida, talvez por Tafuri, o seu máximo expoente, essa escolha deliberada que foi definida como caráter operativo da história ou teria sido por parte de Burt uma operação consciente de quem sabe que só no presente se faz história. Sob outro ponto de vista, mais articulado metodologicamente, a obra de Weisman, cuja atuação teve destaque nos seminários de arquitetura latino-americana, no SAL, mais adiante, deixou um legado de reflexões que ainda merece ser estudado. Aqui, na comparação com Burt, cabe mais especificamente destacar dois títulos que tiveram ampla repercussão e que têm recebido análises mais detidas. Ao final da apresentação, eu indico a bibliografia. No livro La Estrutura Histórica de Lentorno, publicado em 1972, Marina Weisman formalizava uma série de reflexões que vinha desenvolvendo desde o início de sua atividade como docente da Universidade de Córdoba e como pesquisadora que participara da criação do próprio Instituto de Investigação. O livro também marcava certa ruptura devido aos conturbados acontecimentos que fizeram coincidir crise do contexto político argentino, crise da arquitetura enquanto disciplina e também crise da própria instituição, Universidade de Córdoba, a qual Weisman estava vinculada, que adentrara para a história radical, naquele momento, da experiência do talher total, pautada em vínculos deliberados entre arquitetura e política e invocando a participação do usuário nos processos de projetação. Não é acaso que o Instituto que era então coordenado por Marina tenha encerrado seus trabalhos e que a autora tenha optado logo depois por seu desligamento daquela universidade pública para ingressar na Universidade Católica de Córdoba, onde daria sequência ao seu trabalho. Importante também mencionar seu vínculo com Lala Mendez, editora da revista Suma, com a qual Marina Weisman colaboraria por longo período. Mas aqui interessa menos um sociograma dos autores em tela e mais um destaque acerca da tensão entre o local e o global presente em suas obras. Se Burritte buscava uma inserção da produção arquitetônica no plano mundial e buscava explicar as especificidades locais na lógica própria do funcionalismo, Weisman procurava relações mais aprofundadas dessa produção com a história da arquitetura em sentido amplo, buscando relacionar dimensões entre aspas estrutura da própria linguagem com dinâmicas culturais mais exclusivas de uma dada circunscrição espaço-temporal. Estrutura e entorno, que dão nome ao livro, indicavam, portanto, as bases nas quais a autora colocava os seus termos de universal e local respectivamente. A sofisticada elaboração, ainda que entendesse a necessária relação da arquitetura com as demais ciências humanas e sociais, demarcava tanto as especificidades da disciplina quanto do fazer história. Assim, a ideia de estrutura era fundamentada em suas leituras de a priori histórico de Foucault e a ideia de entorno em Humberto Eco e Reiner Barra, os dois que tinham também passado pela Argentina a convite do Instituto de Pesquisa. Enfim, para reafirmar a especificidade do fato arquitetônico, Weissmann recorria ao conceito de tipologia para encontrá-la na fronteira entre a estrutura e o entorno a partir das elaborações de Gillo Carlo Argan no seu livro Projeto e Destino. Argan, que também passara pelo mesmo Instituto. O ambiente argentino e a repercussão dos debates que geraram essa historiografia também foram cruciais para a iniciativa de fundação dos seminários de arquitetura latino-americana, o SAL. Rapidamente gestado e nascido em 1985, o primeiro SAL teve origem no movimento em reação à primeira Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires que acontecia naquele momento e à proeminência a temas de arquitetos europeus e norte-americanos no evento. Um pequeno grupo decidiram organizar reuniões paralelas que ao final resultaram num documento entre manifesto e convocatória, assinado por arquitetos da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Identidade, região e regionalismo foram os termos principais, como diz Jorge Ramírez Neto, ainda que não os únicos em pauta nos quatro primeiros SAL, realizados até o final da década de 80. Estiveram em debate análises acerca da escala, localização, paisagem, materiais de grandes mestres contemporâneos ou de um passado recente. Barragã, Salmona, Gonçalves de León, Dias, Testa, Roca, Dieste, Bobardi, Mendes da Rocha, Porto, Vachávski, Costa, Vila Nueva, Rôter, Artigas, Vila Marró, Ridi, Martínez, Clambe, Bermudes. Tais formulações receberam duras críticas, inclusive no interior dos próprios SAL, onde a ideia de construção de uma unidade identitária perderia força progressivamente sob a apreciação de que se tratava de dualismo simples entre o próprio e o estrangeiro, assumindo caráter operativo sem nunca chegar a ser programático. Entretanto, ao colocar de forma propositalmente provocativa a questão de uma identidade supranacional, em meio às intensas discussões que marcam o campo da arquitetura internacionalmente, bem como aos debates políticos e econômicos locais, pode-se dizer que, em grande parte, os seminários alcançavam o objetivo pretendido. Se os termos do debate, então, em curso são colocados em xeque, o debate em si sobre a condição latino-americana de produção da arquitetura permanece e reverbera, bem como as redes de diálogo e reconhecimento se constroem ou se reconstroem. Aqui estamos nós. Weissmann vinha evidenciando sua visão de que não se tratava mais apenas de questionar a dependência cultural em relação ao Hemisfério Norte, mas sim de colocar em pauta novas propostas arquitetônicas próprias surgidas a partir das ideias de identidade e modernidade, superando-se ao longo do caminho cada vez mais a polêmica que convertia esses dois termos em supostos contrários, incompatíveis entre si. Ao colocar diretamente a questão do ponto de vista da enunciação do lugar do pensador, ela propunha uma reflexão aprofundada sobre a herança epistemológica europeia do campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo. Encerrando o arco temporal proposto por esse trabalho, chegamos ao livro Interior da História de 1990, que figurou como uma espécie de chamado à consciência, para que historiadores evitassem assumir discursos reproduzindo hierarquias já consolidadas. Nele, trabalhando os conceitos de centro, periferia e região, Weissmann debatia diretamente com a sistematização feita por Frampton anos antes, e as especificidades locais apareciam não como formas de resistência, mas como formas outras, abrindo infinitas possibilidades de cruzamentos e coexistências. A própria noção de região, tal qual trabalhada pela autora, localizava cada cultura em um sistema que tem por base a pluralidade de regiões em que nenhuma exerce uma hegemonia ou pode ter validade como modelo universal. Durante todo esse momento, eu fui citando palavras da própria Marina Weissmann. Importante também destacar a chamada feita neste livro, Interior da História, sempre de forma crítica e engajada, da interlocução entre reflexão e praxis, a complementaridade e sombreamentos entre história, teoria, crítica e prática. Aqui estamos deliberadamente questionando a circunscrição dessas obras que nós trouxemos aqui como histórias operativas. Bullrich, preocupado em entender os procedimentos projetuais, buscando uma explicação que desse conta de interpretar distintas manifestações arquitetônicas na América Latina e sua inserção no quadro internacional, encontrava explicações nos conceitos do funcionalismo e de sua chamada aos vínculos da inventividade arquitetônica com as condicionantes materiais. Marina Weissmann encontrou na tensão entre local e universal a essência mesma do problema da arquitetura enquanto disciplina. Mas o conceito de estrutura tomado de Foucault dava um sentido diverso aos fenômenos arquitetônicos que apareciam menos como resultado da empreitada projetual dos protagonistas e mais como encontro de estruturas mentais de longa duração com contextos geográficos temporais. Aqui, certamente, indicando a influência de Brodel e da escola dos análises. Com isso, nós encerramos, colocando, portanto, essa relação entre os dois autores no sentido de aprofundar as bases teóricas e articulações mais profundas entre o fazer história e fazer arquitetura. Obrigada. Obrigado, Nilce. Eu estou sem a lista aqui do próximo, não consigo ver na minha tela. Você sabe de memória. A Fabiana Taiva vai apresentar. Você quer fazer uma introdução ou, Ana, você fecha? Não, eu bato uma palhinha final se for preciso. Tá bom. Aliás, deixa eu falar isso para vocês. Eu estou desligando a minha câmera porque a minha internet está dando aqui, o Zoom está me avisando. A internet está me avisando para mim. De vez em quando eu vou sim. Tá bom. Está cortando, Ana. Bom, aqui o trabalho da Ana e meu, ele é um pouco um resultado de discussões, de debates, a partir da minha dissertação de mestrado, algum deles, algum, né, uma parte que a gente conseguiu, que eu consegui, enfim, a gente conseguiu consolidar na dissertação de mestrado e outros que agora a gente é desenvolver um pouco mais. Então, o título do trabalho é arquitetura e cidade na América Latina, um olhar a partir das exposições do MoMA em 1955 e 2015. Como se sabe, as exposições Latin American Architecture since 1945 e Latin American in Construction realizadas no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1955 e em 2015, respectivamente, são dois importantes marcos de consagração da arquitetura moderna da América Latina. A primeira exposição reuniu a diversificada produção arquitetônica do Segundo Pós-Guerra na região entre 1945 e 1955. Arthur Drexler, diretor do Departamento de Arquitetura do MoMA naquele momento, explica que, a partir de 1945, passava a chamar atenção a quantidade e a qualidade dos edifícios construídos na América Latina, a maturidade da produção dos arquitetos mais velhos, o surgimento de muitos jovens talentos formados em seus próprios países ou nos Estados Unidos e ainda a atuação de numerosos arquitetos europeus na região, indicando, de certo modo, peculiaridades da arquitetura ali reunida em relação ao seu contexto de produção. Drexler destaca que seriam, abre aspas, resultado de condições sociais, econômicas e tecnológicas desconhecidas pelos norte-americanos, fecha aspas. seis décadas mais tarde, a segunda exposição foi apresentada como continuidade à primeira, pelo menos do ponto de vista do recorte temporal das obras selecionadas, que abarcou de 1955 a 1980. Conforme o curador do departamento de arquitetura, Barry Begdon, Latin American Construction propunha um retorno à região para apresentar uma visão, abre aspas, mais completa e complexa, fecha aspas, da sua criatividade arquitetônica em um período de mudanças políticas importantes no qual o conceito da América Latina teria surgido como, abre aspas, paisagem de desenvolvimento, fecha aspas. Em cada um desses momentos, tais publicações funcionaram como campo de prova das discussões contemporâneas e como plataformas de lançamento de ideias e perspectivas de análise. Os catálogos que acompanharam os dois eventos circularam autonomamente, ganhando uma importância que sá maior que as próprias mostras, provocando a reafirmação de perspectivas já construídas, mas também permitindo novas leituras. As publicações garantem a permanência das próprias exposições e das narrativas construídas em cada uma delas na história e na historiografia, constituindo-se como obras de referência e contribuindo para o adensamento de questões pertinentes ao campo disciplinar, ao mesmo tempo que colocaram a América Latina no centro das discussões e desencadearam uma extensa fortuna crítica. Entretanto, não é comum pensar essas obras, as exposições, mas as publicações que também acompanharam, a partir das cidades latino-americanas, pensando aqui na categoria proposta por Adriana Gorelick. Ou melhor, a partir de uma leitura da arquitetura como artefato particular e ativo no processo de produção dessas cidades. Apesar de promovidos em contextos históricos e institucionais muito distintos, defende-se aqui que ambos os eventos iluminam a importância das cidades na própria formulação da arquitetura moderna nesse continente latino-americano, constituído ele mesmo no marco da modernidade. Então, aí, partindo da minha dissertação de mestrado, que é em busca da América Latina em suas arquiteturas, contextos, proposições e tensões nas exposições do MoMA, 1955 e 2015, defende da Nafal, em 2019, orientada pela Ana Castro, buscamos nessa comunicação discutir os limites da análise da produção cultural arquitetônica tomada apenas como objeto e também da ideia de América Latina apenas como identidade, suprimindo-se as inter-relações que se estabelecem com outros campos disciplinares ou mesmo com as estruturas sociais e que se inserem. Nesse sentido, se a ideia de América Latina, que foi o foco da dissertação, que costurou e conformou os dois objetos da pesquisa, defende-se que aquela produção arquitetônica só pode ser compreendida em sua totalidade em relação à sua dimensão urbana. E aí, aqui, a dimensão urbana assume duas formas. A primeira, que é aquela que diz respeito às estruturas materiais a qual essa produção está condicionada, sendo que, ao mesmo tempo, é no enfrentamento com tais estruturas em oposição ou partindo dessa condição que foram produzidos novos paradigmas no campo disciplinar, não apenas, mas internacionalmente. A segunda se refere ao projeto ou intenção de construção de uma nova sociabilidade urbana encarnada pelo ideal da cidade moderna ou pela planificação modernizadora. Então, para pensar essas questões e propondo aqui uma discussão, pensamos em explorar os possíveis cruzamentos com outros dois volumes produzidos no intervalo entre as duas exposições e que são tomados aqui como duas outras obras fundamentais para a própria constituição de uma ideia da cidade latino-americana. Então, o livro de José Luiz Romero, América Latina, A Cidade e as Ideias, lançado em 1974, e a obra de Angel Hama, Cidade das Letras, Ensaio Póstomo, publicado em 1983. Então, o que é importante destacar dessas obras para a nossa discussão. Inicialmente, o modo como ambas estão organizadas a partir de um esforço imenso de sistematizar uma experiência diversa, heterogênea no tempo e no espaço, complexa que daria maior relevo aos pontos de convergência que aos afastamentos, a similaridade, maior destaque às similaridades que às diferenças. Para tanto, ambos estabelecem uma sistematização histórica por fases, buscando extrair de cada uma delas os movimentos mais gerais. É importante também apresentar aos autores o sentido de cada uma das publicações. Então, José Luiz Romero, historiador argentino, escreve essa obra após uma longa trajetória como historiador cultural, como alguém que sempre lançou um olhar privilegiado às cidades, inclusive pelo tema de sua especialidade, a história medieval. Então, vale lembrar como os medievalistas são devedores da obra de Henri Pirene, As Cidades na Idade Média, e toda a historiografia francesa, de Marc Bloch a Lucien Ferry, passando por Brodel e chegando em Le Goff. Assim, ao propor uma história da América Latina, ele vai justamente pensá-las a partir das cidades. O crítico uruguaio, Onuel Rama, por sua vez, que tinha um projeto de tratar da literatura latino-americana, buscando pensá-la nas suas relações e similaridades, ao tomar contato com Antônio Cândido nos anos 1960, com o conceito de sistema literário que o crítico brasileiro vinha trabalhando, vai estender essa compreensão para o próprio continente, e ao fazer isso vai reconhecer a importância das cidades para o surgimento e consolidação desse sistema e do espaço cultural latino-americano. Então, isso para dizer, ambos reconhecem o papel central das cidades na constituição dessa unidade cultural particular, que é a América Latina, algo que pode ser percebido pelo próprio título das obras, mas também pela estrutura dos capítulos. A obra de Romero olha para a materialidade, mas também para as representações, reconhecendo uma via de mão dupla entre essas duas esferas, uma espécie de engendramento dialético na construção material e simbólica daqueles artefatos. Então, a partir dos estudos das cidades, Romero vai buscando identificar um fio condutor nesse conjunto diversificado e caótico que é a América Latina. No processo histórico latino-americano, a história particular de cada cidade é vista por meio de entrecusamentos, de processos, de desenvolvimento heterônimos ou exógenos, impactos oriundos das transformações econômicas e das correntes de ideias estrangeiras, e autônomos ou endógenos, a consciência sobre a região, a sua sociedade e suas formas ideológicas. Mas, para o que importa aqui, vale dizer que o historiador ajuda a entender o arco percorrido entre a plena confiança e a total descrença na modernidade. Para Romero, a semelhança das cidades, as suas arquiteturas foram elaboradas com algo próprio e algo estranho. A partir do final do século XIX, todos observavam que estava sendo cultivado um novo estilo de vida latino-americano, marcado, sem dúvida, pelas influências estrangeiras, porém, sombreamente original, como era original o processo social e cultural que se desenvolvia nessas cidades. E, a partir da década de 1960, em um intenso processo de experimentação e debate entre as mais diversas correntes teóricas e políticas, esse encantamento passa a ser gradativamente acompanhado por assombro diante da dinâmica social e política das cidades latino-americanas, apontando para uma mudança de perspectiva. Já na obra de Angel Hama, embora também os centros sejam as cidades, com um artefato construído e nas suas representações, Hama busca projetar uma unidade possível do continente, partindo da formação até a afirmação de uma América Latina portadora de uma identidade cultural comum, embora não unívoca. Esse livro é uma síntese de estudos feitos anteriormente, nos quais o autor busca formular uma espécie de teoria da América Latina a partir das letras e do seu papel como espaço de poder, militando em torno da ideia da construção de um espaço cultural único, ainda que pleno de especificidades e particularidades. Hama vai buscar esse espaço cultural e social tomando a questão da identidade latino-americana, peraí que eu me... Hama vai buscar esse espaço cultural e social tomando a questão da identidade latino-americana, não apenas como algo que se encontra no passado, mas que se construía no presente, a partir de uma ação intelectual engajada e voltada para o futuro, no sentido de uma emancipação econômica e cultural. A ideia que preside toda a escritura é de que tanto o artefato cidade quanto as letras são ambos elementos de dominação do território, partes de uma mesma operação de domínio engendrada pelos conquistadores sobre o território do novo mundo, que seria reposta historicamente ao longo dos séculos. Então, em ambos autores, portanto, a categoria cidade é tomada como índice explicativo que tece um fio condutor nessa unidade chamada América Latina. Sabemos que tratar das cidades latino-americanas, bem como de suas arquiteturas, é um grande desafio, uma vez que desrespeitam um conjunto esquivo e muito diverso, cada país ou cada região abarca em si mesmo um mundo de especificidades e particularidades. e as tradições de reflexão parecem ser ainda insuficientes, tanto aquelas que deram por certo uma unidade de experiência, definindo a própria América Latina como uma categoria quase natural, quanto as perspectivas estritamente comparativas que passaram a ser alvo de questionamento, sobretudo a partir da década de 1980. Mas, à luz dos objetos da dissertação, nos parece que os livros de Romero e de Rama podem contribuir bastante para as pesquisas do campo disciplinar da arquitetura, sobretudo para aquelas que buscam trabalhar ou construir diálogos em uma escala latino-americana. Romero, porque lança a luz sobre processos de produção da cultura, da arquitetura e das cidades em um amplo arco temporal, identificando pontos comuns entre representações das realidades materiais, as quais estão condicionadas na escala continental, sem apagar as diferenças e particularidades de cada país, região ou cidade, e Rama, que demonstra como sonho, projeto e desejo se confundem na realização da América Latina, ainda que até aqui tenha sido, tenha sido, sobretudo, um sonho de ordem que serviu para, abre aspas, para perpetuar o poder e conservar a estrutura socioeconômica e cultural que esse poder garantia. Fecha aspas. Por isso, ele defendia construir um projeto intelectual e político que pudesse colocar a América Latina em seu lugar no mundo, no tronco universal da cultura, reconhecendo a história da América Latina e sua constituição territorial, política e cultural como parte da cultura ocidental, mais portadora de especificidades que ajudariam a tensionar o próprio Ocidente. Acho que é isso. Obrigado, Fabiana. Tem só uma frase e não sei se está pulado, porque eu escuto tudo pulado, não sei se vocês me escutam pulado, mas, enfim, só para falar aqui, acho que o que a gente ficou pensando, a Fabiana e eu, era que, a partir de elementos que tinham aparecido na pesquisa, que a Fabiana foi achando durante a pesquisa, em sites, temas que ela tratou de certa maneira na pesquisa, mas a gente pensou que a chamada da mesa era uma oportunidade para avançar, para aprofundar as reflexões, justamente nisso que a Fabiana falou dessa aproximação, nessas possibilidades de iluminações recíprocas entre essas obras que estão ali ensaiadas na dissertação e que, no fundo, reduzido das pesquisas, às vezes, não permitem aprofundar, mas eu acho que é um tema que tem circulado aqui em todas as discussões, o pensamento sobre essa relação, como a Fabi falou, do nosso ponto de vista intrínseca entre arquitetura e cidade e como essas obras que tomam a cidade como tema principal, tem questões, tem elementos que incidem nessa compreensão e acho que a nossa vontade era tentar levar adiante esses cruzamentos, construir os possíveis rendimentos, historiograficamente falando, percebendo as tensões que estão aí colocadas em todas elas, de modo constitutivo em todos esses pensamentos, um pouco esse pêndulo, para usar a expressão do Antônio Cândido, esse pêndulo entre o local e o universal, que ele usa para pensar a cultura brasileira e que a gente estende, que o próprio ramo estendeu, mas todos, a gente aqui, todos nós estamos estendendo, eu acho, para pensar a cultura latino-americana, como dilema e como potência, então, como trabalhar a partir desses elementos, eu acho que a gente queria, a gente está pensando em como escrever agora, a partir desse chamamento como um impulso para poder escrever isso de uma maneira mais alargada e sem aquela premência dos tempos também da dissertação, enfim, desculpa que eu avancei. Ótimo, Ana, obrigado. Eu só queria, antes de passar a palavra aqui para a Ana e Lúcia, que avisar, se as pessoas já quiserem colocando as perguntas no chat, assim, no calor das apresentações, a gente depois vai organizando aqui conforme elas forem aparecendo, acho que pode ajudar, né? Então, o chat deve estar liberado para isso. Bom, segundo a lista, nossa lista, Ana Lúcia Serávolo é a próxima, não é, Ana? Por favor. Obrigada, Márcio. Boa noite a todos, boa noite aos colegas de mesa, parabéns à organização pelo evento, esse texto que, enfim, impulsiona a mesa, ele é uma revisita a temas que eu trabalhei na tese de doutorado e eu procuro aqui aprofundar a análise da produção brasileira a partir da América Latina, como, enfim, análise central do texto, incluindo as intervenções para a conservação e preservação do patrimônio cultural como uma estratégia moderna. Então, o texto é patrimônio cultural e historiografia da arquitetura na América Latina, apontamentos iniciais. Partimos do pressuposto que as intervenções em edifícios ou trechos urbanos históricos que englobam a ação do arquiteto e urbanista para a conservação, manutenção e restauração de construções pré-existentes se dá no âmbito da prática e da cultura arquitetônica e urbanística, como explica o professor italiano Luciano Pateta, ao analisar as obras do francês Violet Légui. Diz Pateta, o problema da restauração sempre esteve ligado ao problema do projeto da arquitetura contemporânea. Essa reaproximação ao tema da preservação do patrimônio cultural busca compreendê-lo à luz da relevância que assumiu na atualidade nos estudos, nas pesquisas e na prática projetual. Visa a compreensão da complexidade do campo da arquitetura e urbanismo contemporâneos e a ressignificação de pressupostos como sustentabilidade, reaproveitamento de recursos naturais, entre outros, que reforçam a postura preservacionista e o interesse profissional pelo campo da restauração. Considerando que a pesquisa histórica, historiográfica, constitui um processo dinâmico, como afirma Lepeti, é necessário revisitar nossa historiografia em busca de conexões que nos ajudem na leitura dessa produção profissional no âmbito da cultura arquitetônica e não como campos distintos do conhecimento. Ainda falta uma variável na equação proposta pelo texto à América Latina. Para nossa compreensão, o debate sobre o patrimônio cultural cultural no Brasil não pode ser analisado fora do contexto continental, pois assim foi formulado no início do século XX, com diversos autores que colaboraram para a difusão desse pensamento. Assim como não se pode compreender a preservação na Inglaterra isoladamente ou na França, Itália, Áustria, trata-se de uma nova consciência que envolve fatores econômicos, sociais e culturais de âmbito também ali continentais. Em 2015, a publicação já citada por vários colegas que me antecederam em suas falas, do livro de Lara e Carranza Modern Architecture em Latinoamérica e também a exposição Latin American Construction do MoMA, expressam um processo de reconhecimento e interesse renovado pela produção moderna e contemporânea na América Latina. Esse renovado interesse foi fortemente influenciado pelas efemérides de comemoração do quinto centenário, do descobrimento das Américas e depois do descobrimento do Brasil, assim como pela mais intensa circulação de publicações e periódicos facilitada pela internet e as mídias digitais. Esse redescobrimento alavancou também um renovado interesse pela produção crítica e acadêmica que emergiu no território latino-americano a partir de meados do século XX, sobretudo pelo debate em meados dos anos 80 que opunha visões produzidas sobre a produção arquitetônica e urbanística do continente a partir dele e de uma visão externa internacional. Essas leituras tensionam a historicidade do movimento moderno na América Latina e também a coerência sobre a pós-modernidade, ambos reivindicando temas como identidade e tradição. Silvia Arango no livro Modernidade e Pós-modernidade em América Latina caracteriza os estudos e pesquisas sobre a arquitetura produzida no continente que abarca a história da arquitetura e sua produção contemporânea e destaca duas linhas que considera em lados opostos do debate, as posições de Francisco Lierno e de Ada Dillis. A posição da inglesa radicada no México Ada Dillis reflete sobre o sentido da pós-modernidade na América Latina e a possibilidade de enfrentamento da pluralidade que caracteriza a cultura do continente e de falsas dicotomias como teoria e prática. A posição de Francisco Lierno que nos interessa em particular rejeita o rótulo regionalismo crítico e a busca da identidade a qualquer custo. Lierno indica a necessidade de compreensão da produção das vanguardas modernas no continente a partir de uma situação de periferia e na perspectiva da tradição do novo. Seu apelo é orientado a repensar o tema sem complexo de inferioridade e assumindo as condições contemporâneas com todas as limitações mas também com todas as expectativas e as possibilidades que isso implica. A perspectiva proposta por Lierno encontra eco na produção brasileira que amadureceu entre os anos 80 e 90 1980 e 1990 por meio de diversos autores. Essa produção permitiu a reflexão sobre a cultura arquitetônica de intervenções em obras do passado as restaurações não simplesmente como uma solução arquitetônica específica num campo de saber próprio mas como um conjunto de obras que busca responder as transformações econômicas sociais culturais e políticas especialmente a intensificação sem precedentes do processo de crescimento demográfico industrialização e urbanização alinhadas à concepção arquitetônica de seu tempo. Portanto, o binômio movimento moderno e preservação do patrimônio são indissociáveis na história da arquitetura e do urbanismo no Brasil e também na América Latina. O fenômeno que acomete a chamada cidade latino-americana como propõe Adriane Gorelick mesmo considerando particularidades configuram a construção de uma identidade na América Latina. Forja-se a leitura de que os males da cidade apareciam como cifra dos males da nação. Pela primeira vez, diz Gorelick, desde a conquista europeia, a cidade não representa um bastião intruso no domínio rural nem constitui um centro de controle sobre si mesma. A nação invadiu a cidade. Assim, características típicas da cidade latino-americana como o encortiçamento dos centros históricos e a decadência do espaço público são temas privilegiados para se enfrentar e envolvem diretamente a intervenção em espaços consolidados e pré-existências. Na década de 1960, uma cultura arquitetônica sedimentada nos anos anteriores vem à tona. assim, os livros de Francisco Burish e Jorge Hardoy e as políticas para a salvaguarda dos patrimônios se consolidaram como um tema de debate permanente. A participação latino-americana no segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, organizado pela Unesco em 1964, do qual resultou a Carta de Veneza, é significativa e revela a amplitude do debate latino-americano sobre a preservação, que deixou de ser um tema exclusivamente europeu. Nessa mesma perspectiva, os congressos de arquitetos se tornaram um fórum privilegiado de reflexão sobre o tema. Neles, desde os anos 1920, um dos aspectos recorrentes é o da pesquisa para a identificação do patrimônio, que toma corpo com a criação de instituições com essa finalidade. Outro tema era a intervenção em edifícios e sítios históricos. Os arquitetos passaram a refletir sobre as questões específicas da arquitetura de seus países e a formular metodologias a partir das matrizes europeias que serão reinterpretadas de forma articulada aos desafios da renovação artística por meio do movimento moderno e a procura por uma tradição arquitetônica e identidade cultural como processo comum a diversos países latino-americanos, incluindo o Brasil. As vanguardas modernas, como analisa Manrique, têm um denominador comum. São, simultaneamente, um despertar para a modernidade a partir da aproximação com a produção europeia, mas, ao mesmo tempo, aguçam a consciência sobre a própria realidade social, buscando identificar, definir e construir o que nos tornava diferentes da Europa. Nesse caminho, a arquitetura e o urbanismo seguem, especialmente a partir da década seguinte, os pressupostos trilhados pelas vanguardas modernistas dos anos 20 e 30. A leitura imediata do processo de alteração da paisagem remete aos espaços urbanos, embora a restauração, ou melhor, a preservação seja uma reação às transformações das cidades na América Latina e esteja presente no discurso à época, na melhor das hipóteses é um tema explorado de maneira periférica por parte significativa da crítica e pela historiografia da arquitetura e do urbanismo moderno, assim como pela própria área de patrimônio. A afirmação recorrente de uma excepcionalidade do caso brasileiro, no caso do IPHAN, serve para reafirmar a visão reiterada a ponto de se tornar senso comum de um modernismo anti-historicista e caracterizado pela tábula rasa como um único método de intervenção urbanística que nós verificamos que várias obras subverte. É isso, obrigada. Obrigado, Ana. Seguindo o nosso roteiro, a próxima apresentação é do Rodrigo Faria, Rodrigo de Faria. Já começaram a chegar perguntas, né? Já temos uma aqui. Me ouvem? Sim, Rodrigo, perfeitamente. Legal. Obrigado, Márcia e Nilce, aos organizadores e as pessoas que estão aqui na sessão. e eu vou fazer um trabalho que tem uma apresentação, tem uma abordagem talvez também problematizando um pouco teoricamente como os trabalhos anteriores percorreram. Eu sou só a ver que a minha não está, o meu slide não está... Aí, foi. Desde uma conformação mais profissionalizada das pesquisas em história das cidades e do urbanismo no Brasil, que vem mais ou menos dos anos 90, eu estou considerando os seminários de história da cidade, não significa que não tenhamos uma pesquisa anterior, dois autores têm sido referência importante no contexto latino-americano, Arthur Almondos e o Adriano Gorelique. Este, com alguma proeminência nos últimos anos, com participações importantes, inclusive aqui diretamente no Brasil, como Arthur. O debate proposto por este trabalho passa por uma interpretação que se pretende crítica sobre o que seria uma certa dimensão externa à América Latina dos pressupostos de construção dos campos do urbanismo e do planejamento urbano e regional. Para tanto, propõe um diálogo mais específico com dois textos de Adriano, Miradas Cruzadas, El Biaje Latinoamericano del Plane Norteamericano e A Produção da Cidade Latinoamericana. No primeiro texto, Miradas Cruzadas, Adriano apresenta um conjunto de enunciados que são importantes para a argumentação que pretendo desenvolver. O primeiro é sobre o recorte temporal entre 1930 e 1960-70 que o autor considera ser o período de máxima expansão mundial de uma maniélia norte-americana de planificação e de emergência de uma rede de pensamento urbano latino-americano. Uma citação. Esse recorte geral foi organizado em duas partes, uma inicial entre 30 e 60, caracterizada pela expansão de uma matriz inglesa norte-americana e uma final pós-60 quando se configurou um processo de crítica e refutação por parte do campo latino-americano de intelectuais e profissionais dos paradigmas e das instituições oriundas da matriz prevalecente no primeiro período. Essa refutação teria ocorrido, segundo Adriano, inclusive com a publicação do artigo Assistência Técnica Estrangeira e o Desenvolvimento Nacional de Autoria do Brasileiro Hélio Jaguaribe que consta no primeiro número da revista da CIAP. Um segundo enunciado está na própria ideia de viagem latino-americana do planning norte-americano proposto por Adriano a partir da metáfora de ida e de volta dessa mesma viagem, sendo a ida exatamente o percurso transcorrido entre 30 e 60 e a volta organizada no pós-60 viagem essa entendida como processo de circulação e transmigração de ideias, pessoas e instituições da planificação norte-americana na América Latina. Ainda que metafórica, a ideia traz consigo um enunciado de origem prévia, onde se conformou um saber, no caso, o urbano-territorial, inerente aos campos do urbanismo e do planejamento. Segundo a interpretação de Adriano Gorelick, esse saber, a maneira norte-americana de planificação, teve um duplo foco de radiação. O primeiro, na escola de Chicago nos anos 20, o segundo, na experiência de planejamento do TNC Valet Administration no contexto do New Deal nos anos 30. Segundo Adriano, o certo é que foi durante esse ciclo quando se construiu a rede continental de pensamento urbano que converteu toda a América Latina num campo de debate com as instituições de planificação norte-americana. Numa análise preliminar de quatro instituições criadas no continente a partir de 1938, a Organização Interamericana de Cooperação Intermunicipal, a Divisão de Vivenda e Planeamento da União Panamericana, a Sociedade Interamericana de Planificação e o Centro Interamericana de Habitação, que depois vai incorporar o seu nome Planejamento, se pode constatar a relevante presença dos profissionais norte-americanos nos debates fomentados em suas revistas, congressos, consultorias, entre eles Anatoly Solo, Francis Violet, Lorde Rodwin. Ou seja, a interpretação elaborada por Adrián é precisa, está muito bem formulada quando se pensa o movimento que esses profissionais fizeram em direção aos países com os quais estabeleceram reações profissionais. No entanto, quando analisamos o processo de criação e a atuação dessas instituições, constatamos uma organização mais diversificada de profissionais oriundos e diferentes países de todo o continente. Portanto, não se trata, e aí é a minha interpretação, de um movimento tão linear como o que dá a entender a ideia de viagem latino-americana do planejamento norte-americano, se não a construção em rede dessas instituições. Em diversos sentidos, orientações teóricas e origens institucionais. O que se constata é que ocorreram muitas discussões e propostas sobre o que poderia caracterizar-se como um planejamento interamericano que resolveria os problemas do continente e não apenas um planejamento norte-americano que se deslocaria em direção à América Latina. Desde uma abordagem transnacional, proponho uma leitura crítica de dois aspectos das considerações apontadas por Adrian no texto Miradas Cruzadas. O primeiro, caracterizado por uma análise que se organizou espacial, política, culturalmente pela dimensão da nação, no seu caso os Estados Unidos, e o segundo, relacionado ao argumento da circulação, mas também transmissão de ideias que no texto fica claramente anunciado como parte de um percurso unidirecional e organizado pela primeira parte da metáfora, que é a viagem de ida de lá para cá. O debate aqui proposto, sem perder de vista suas contribuições à produção historiográfica da segunda metade do século XX na América Latina, tem como suporte conceitual e estruturante o texto de Bárbara Weinstein, Pensando a História Fora da Nação, a historiografia da América Latina e o viés transnacional. Uma discussão que se apresenta pela interpretação de que não estaria ou não se deve centralizar a abordagem no papel das nações. Claro, sem negar a importância da nação, mas o de questionar certa noção teleológica da nação como descobrimento inevitável da história e da modernidade. E enquanto seguimos pensando na história das Américas do ponto de vista da nação, fica difícil construir uma historiografia que não privilegia o protagonismo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é oportuno frisar que o que se coloca como problematização ao protagonismo dos Estados Unidos no âmbito do urbanismo e do planejamento não passa pela negação do papel que os profissionais e as instituições políticas públicas norte-americanas tiveram na construção do que Gorelick chamou de cultura urbana-territorial. interessa discutir o urbanismo e o planejamento em zonas de contato, isto é, os pontos não necessariamente físicos nem geográficos onde os encontros internacionais mais intensos aparecem. E onde estariam essas zonas? Nas instituições que não só não eram nacionais, como não estavam definidas pela dicotomia América do Norte e América Latina, ainda que a nominação interamericana tenha que ser analisada em suas dimensões política e cultural associadas a ações de dominação ou pretensão dos Estados Unidos em relação a toda América Latina. Todo esse debate, mais especificamente pela análise de três dessas instituições criadas no continente, no meu caso a CIAP, a partir desse evento que de um modo geral foi até então, até hoje, desconsiderado na análise da própria sociedade, num evento que eu chamo de origem intelectual da CIAP, que vai depois reverberar num documento que é a publicação de um livro que tenta abordar o ensino do planejamento na América Latina e que vai reconhecer que a melhor experiência lá nos anos 50, 60 era a que o Anhai Amelo estava desenvolvendo na Faúspia a partir do CPEU, a própria divisão de vivienda e planeamento da União Pan-Americana, que a partir desse seminário de assuntos regionais é que surge a ideia, segundo o documento de criação do CINVA, imediatamente na sequência, e a sua vinculação a discussões como no texto que está ao lado no documento, a partir de relatórios de análise das condições de habitação de interesse social na América Latina. E, mais especificamente, a partir da Organização Interamericana de Cooperação Intermunicipal, que é que eu venho nesse momento trabalhando de forma um pouco mais detida, pois ela me permite problematizar não apenas a questão geral aqui proposta sobre a viagem do planejamento norte-americano, mas também outra questão relevante e que se faz mediante diálogo com outro texto de Adriano, que é a produção da cidade latino-americana, que apresenta como recorte histórico para pensar essa produção a década de 50. A OIC e o pensamento municipalista interamericano como caminho possível e necessário para orientar uma interpretação que considera a década de 30 é o que fundamenta essa ampliação temporal em relação à década de 50. e isso não porque eu estou ou estivesse discordando do recorte formulado por Adriano, mas apenas incorporando objetos de estudos e fontes documentais que não foram então consideradas e que estão agora passando por investigação que venham realizando dentro dessa perspectiva do urbanismo e do planejamento urbano numa abordagem entre o municipalismo aqui no continente e o municipalismo numa perspectiva ibero-americana. O documento e aqui só para fazer a indicação do momento em que a escala ibero-americana acaba tomando conta de uma certa forma da abordagem com uma relação importante de lá para cá especialmente a partir da Espanha. O documento identificado como ata de Havana traz um conjunto de assuntos e encaminhamentos que foram aprovados no Congresso em sua provável redação final após eventuais ajustes realizados pela Comissão Organizadora. A ausência de alguns dos trabalhos apresentados das descrições das discussões que ocorreram da própria organização temática do Congresso dificulta o entendimento do que poderia ter ocorrido entre os dias 14 e 19 de novembro de 38 em Havana. Da mesma forma não consta na lista dos países nem daqueles que os representaram no Congresso. Apenas alguns poucos nomes são mencionados. Aqui vale uma referência inicial a Rui de Lugo Vina que é considerado o autor intelectual da ideia de cooperação intermunicipal que depois vai ser incorporado nas discussões da União Internacional de Cidades que foi criada no Congresso de Gante em 1913. Outros dois nomes aparecem vinculados às discussões sobre o projeto de casas baratas e código de urbanismo o cubano Luiz Bey e o argentino José Lovaldo. Acompanho o reconhecimento a ambos a indicação de solicitação aos poderes legislativos dos países representados no Congresso para que essa legislação de alguma forma pudesse ser incorporada. Estou terminando. Ambos os assuntos casas baratas e legislação urbanística foram inequivocamente os dois temas centrais discutidos. Vieram junto a esses temas um conjunto de outros que estão aqui elencados mas especialmente esse número 24 que aborda de forma mais precisa três grandes grupos de problemas que foram debatidos e que eu menciono aqui. Que a solução técnica da construção de habitação econômica deve encontrar-se na aplicação do urbanismo e da planificação territorial desde 1938 já estão usando um vocabulário que é o da planificação territorial procedimento que regularia o desenvolvimento da cidade e suas zonificações a partir de planos reguladores que os tipos de habitação nos diferentes países e em cada zona deve fixar-se de acordo com as modalidades e os recursos da região para que não se caracterize nenhum tipo de ação antieconômica na própria planificação e por fim que os municípios não devam ficar à margem das disposições estatais que se referem ao problema da habitação já que essas corporações são as únicas capazes de encaminhar o desenvolvimento a vida e o crescimento das populações. Por fim se como afirmou Adrián a produção da cidade latino-americana não deve ser entendida como realidade natural sendo produto de uma vontade intelectual de construí-la como objeto de conhecimento e ação enquanto houve teorias para pensá-las e atores e instituições dispostos a tornar efetiva essa vocação e que essa cidade funcionou como uma verdadeira bomba de sucção para uma série de figuras disciplinas instituições que estavam conformando um novo mapa intelectual acadêmico e político do pensamento social latino-americano então a OIC pode ser entendida junto com as outras instituições e aí incluindo o Simba também ainda que com perfis diferentes como parte fundamental para fazer esse movimento de ampliação da abordagem sobre a discussão em relação à cidade latino-americana a abordagem transnacional oferece elementos para questionar a preponderância de determinadas correntes na conformação do campo do planejamento urbano e regional e com isso ajuda a repensar o lugar dos profissionais norte-americanos na construção das ideias urbanísticas da América Latina e em todo o continente exatamente porque fora da nação a viagem e as ideias não tem origem ou destino e aqui eu termino obrigado Obrigado, Rodrigo Próximo trabalho vai ser apresentado pelo Jorge Dantas Jorge, você está por aí ainda? Está aqui, estou te vendo Só um minutinho Marcela o Fernando Lara que também vai apresentar ele já chegou ele está aqui entre os os participantes se você puder liberá-lo como co-host Jorge, a palavra é sua Oi, boa tarde boa tarde a todos agradeço o slide já está aparecendo para vocês está ok, Márcio? Perfeito Obrigado enfim, agradeço Márcio a Nilce todo o esforço e a todos os colegas pelo nosso esforço diálogo constante que fez acontecer essa mesa eu vou queria falar um pouco na verdade desse tema que me persegue eu persigo já há um bom tempo e cuja aproximação ao Cacau foi fundamental para retomar inclusive um tema e para reformular esse tema dentro de uma perspectiva que se pretende de fato latino-americana enfim a dizer que tema é esse? todas as representações sobre a cidade colonial eu já disse que em vários outros momentos desde a minha tese de como esse tema da cidade colonial no caso brasileiro foi crucial na constituição de vários discursos ações enfim das práticas dos saberes técnicos da arquitetura da engenharia do urbanismo e depois mesmo das modernas ciências que vão tratar do território do espaço enfim e queriam levar uma série de transformações nas cidades já na virada do século XX e na primeira metade do século XX em especial vai ser um um topos argumentativo simbólico e sobretudo material mesmo palpável concreto que ajuda que ajudou a construir a disputar essas interpretações sobre os processos formativos da nação suas raízes suas consequências as disputas para construir as perspectivas dos horizontes de futuro e aí enfim vou controlar aqui minhas várias telas abertas eu tenho pensado nessa fala hoje um pouco apontando esses caminhos que estão em processo também e tentando fechar vários dos fios soltos pensando um pouco esse roteiro das inquietações dos desdobramentos dessas questões à luz do material que eu tenho compulsado e também tenho descoberto por conta desse nosso diálogo de conhecer o trabalho de cada um de nós então antes de mais nada nesse eu coloquei rapidamente aqui uns quatro passos dos desdobramentos para chegar até a proposta dessa mesa antes de mais nada essa ideia da discussão sobre as representações da cidade colonial a partir do caso da historiografia brasileira me levou sempre a entender a sua contraparte a cidade hispano-americana enfim todas as condições em torno disso e aí deslocar essa perspectiva para essa produção hispano-americana desde, por exemplo a literatura síntese dos viajantes no início do século XX ou mesmo do Piaço ou mais recentemente a discussão dos anos 70 com Romero e a Rama para citar alguns embora sejam marcos importantes de uma série de interpretações e ensaios mas isso me leva também a um segundo passo que se desdobra na verdade para o segundo passo exatamente pensar a formação mais do que pensar a cidade latino-americana mais do que pensar a cidade hispano-americana mas essa categoria talvez até pensasse que mais do que uma contraparte se nós não teremos uma categoria de fato totalizante pensando inclusive a formação do campo de pesquisa e estudos nas Américas mas principalmente nos Estados Unidos do âmbito dos latino-american estudos que era principalmente falar da cidade hispano-americana até grosso modo anos 30 e início dos anos 40 estudos sobre a chamada América portuguesa se a gente quiser autorizar o termo eram muito incipientes algumas figuras são chaves nesse processo para dar densidade e incorporar uma perspectiva sobre a cidade brasileira dentro dos estudos latino-americanos como o próprio Robert Smith e um pouco depois o Francis Violet para lembrarmos de alguns enfim antes de mais nada pensar essa categoria que ela vai ser produtiva operativa nesse contexto de expansão dos estudos e consultorias também de administração planejamento planejamento urbano especial a partir dos anos 40 e essa ideia de categoria pensar se deve como uma unidade de categoria totalizante de fato seguindo aí algumas provocações de Goreli vários colegas aqui já mencionaram que ele aponta a importância do livro Cities of Latin America do Violet de 44 como uma pedra angular nesse sentido de pensar como uma categoria única de qualquer maneira eu deixo sim aberto como elemento para discussão mas é interessante perceber como o livro do Violet ele vai construir essa discussão não necessariamente como um contraste mas uma narrativa em paralelo que ele contrapõe as cidades americanas com as cidades latino-americanas e aí o Violet faz uma coisa importante que é desde já incorporar a reflexão sobre o caso brasileiro a esse conjunto a essa preocupação por conta das viagens que ele faz ali desde o final dos anos 30 em especial em 41 e 42 por vários países 10 países da América Latina e o Brasil em especial compilando essa bibliografia isso leva também a um terceiro ponto na verdade essa coisa dos desobramentos que aí dentro dessa enfim a mobilização desse tema dessa representação na leitura do pensamento ou dos pensamentos latino-americanistas e aí como isso vai aparecer essa ideia de tentar entender o que é o fenômeno da grande cidade da forte urbanização da metropolização em especial que se assiste na metade do século XX e aí entender que desafio é esse que tem que ser enfrentado que está colocado no horizonte desses planejadores como é que eles vão interpretar esse desafio e por fim como um quarto passo do desobramento que talvez aponte mais claramente a gente tem que estruturar para essa discussão enfim que é olhar para a produção bibliográfica mais específica que vai orientar essa investigação do campo do planejamento feita especialmente para e por latino-americanistas obviamente olhando essa produção para a par com os livros simples aqueles livros de apresentação enfim como o próprio a bibliografia que o Jorge Ardói vai preparar a pedido do Violet nos anos 60 para um dos cursos lá da Bethlehem enfim olhar para essa produção mais específica ajuda a entender como vai ser construída essa interpretação esse passado urbano como um desafio tem que ser enfrentado e quando enfrentado não é necessariamente fazer tabula rasa nada disso mas tem que ser enfrentado é um problema é uma questão urbana é uma questão é um desafio para pensar o planejamento urbano e aí enfim tem pensado os possíveis fios só para destacar aqui dentro do nosso tempo relativamente curto é o próprio papel do do Francis Deleu de que tem uma uma questão importante para pensar a formação desse pensamento latino-americanista esse pensamento para a América Latina mas também a partir dele eu acho que combina com a preocupação que o Rodrigo colocou muito bem na sua apresentação ainda essas relações institucionais sociais as ênfases mesmo dos programas financiados que a gente vai perceber relações intelectuais institucionais para a América Latina mas também a partir da América Latina e aí o tipo de material o tipo de relação pessoal acaba se estabelecendo e que ajuda a entender como vão construir a compreensão desse problema tem uma trajetória super importante do Violet que não posso entrar aí queria só chamar atenção para várias dessas publicações e aí pontuar algumas que eu tenho tentado ver no meio de outros relatórios que ele produz estilos preliminares enfim mas em especial entre o Cities of Latin America de 44 e o Fund Planning for Latin America que ele faz em colaboração com o Robert D'Otters tem uma produção tem inclusive esse exemplar que eu consultei na biblioteca da FAUSP que essa é um roteiro de investigação de estudos feito para o centro urbanos da Berkeley voltado para o projeto latino-americanista que era essa investigação um programa de pesquisa sobre o planejamento urbano na América Latina e aí a sistematização bibliográfica quem organiza é o Ardoi a pedido do Violet enfim aí eu só chamo atenção por um número desse conjunto de discussões e de listagens bibliográficas sumárias o próprio texto do do Latin America perdão o Cities of Latin America o autor não deixa de mobilizar certas referências comuns nas representações sobre a cidade colonial brasileira a ideia da confusão das ruas estreitas e de cidades que foram desenvolvidas de maneira geral sem plano repetindo assim um tipo de construção comum na leitura de Copom que se fazia cidade estadunamericana na cidade colonial brasileira essa preocupação entender o desafio essa herança do passado urbano como o desafio do planejamento urbano está colocado muito claramente nos objetivos da bibliografia que vai ser organizada pelo Ardoi esse pequeno exceto aí do Violet apresentando o texto apontando a importância de não apenas fazer essas enumerações ao estilo de dados de recompensa de planos mas entender esse processo de evolução com esse período comum aí em meados do século XX enfim aparecendo diversos autores de várias tradições intelectuais o que não deixa de ser curioso também é que o texto a sessão sobre o Brasil dessa longa listagem bibliográfica com resumos apresentação enfim vai ser preparada pelo próprio Violet enfim e depois é curioso também perceber isso no final já no final dos anos 80 o livro que o Violet prepara junto com o Robert Doros em que ele faz estudos muito aprofundados sobre a cidade de Caracas Bogotá Santiago em São Paulo para cada capítulo desse uma longa digressão e discussão sobre os processos de evolução utilizando os termos que eles utilizam e é interessante perceber como esse livro não deixa de fechar um arco de quatro décadas de estudo porque aqui eu só comprei alguns dos textos e a partir de quais a gente pode estabelecer outras conexões outros diálogos desde artigos menores em periódicos mais estabelecidos até os os reports mas ele fecha de fato esse esforço de compreensão do fenômeno urbano na América Latina e para os objetivos do texto não deixava de apontar novos desafios ali do final dos anos 80 em um arco temporal que remonta aquelas pesquisas de quatro décadas antes financiadas pela Columbia Foundation enfim e que tinham resultado no Sítio de Latinoamérica e que ali já naquele momento inicial a questão latino-americana que vinha mobilizando de uma série de intelectuais enfim a gente pode voltar até a Miguel do Namuno Manuel Bonfinho o próprio Sarmento ou Nabucco para a gente lembrar alguns mas ali vai aparecer muito claramente que a questão latino-americana é antes de mais nada uma questão urbana então é em torno desses mapeamentos e discussões que eu estou envolvido e já vi várias contas hoje para costurar melhor do que eu tenho feito obrigado pela atenção muito obrigado Jorge nós encaminhamos para a última sessão quem apresentará é o professor Fernando Lara que chegou agora há pouco assim também chegou agora há pouco Mariana então saudações aos dois Fernando você está com a voz sim estão me ouvindo sim sim obrigado Márcio bom eu vou compartilhar só um slide vou compartilhar só um slide aqui estou vendo que se eu vocês estão vendo é dá para ver o mapa né dá para ver sim tá não eu estou com dificuldade de ver o texto e o mapa na mesma tela aqui eu fiquei no aperto aqui mas bom é esse mapa queria começar por ele porque eu desenhei esse mapa já tem 16 anos foi em 2005 foi logo que saiu o livro do John Louis John Louis Cohen e eu fiz um pontinho para cada edifício mencionado nos quatro principais livros que falam de arquitetura moderna em inglês é o livro do William Curtis de 82 é o mais eurocêntrico deles disparado o livro do Vincent Scully de 85 apesar de ser o único não europeu dos autores é um pouquinho menos eurocêntrico o livro do Frampton que a gente pode discutir um pouco porque acabou de sair a nova edição e amplia bastante a questão ainda não mapeei e o livro do John Louis Cohen o resultado desse mapa é pornográfico a concentração dos exemplos no Atlântico Norte e me faz usar o termo otancentrismo ao invés de eurocentrismo porque é não é coincidência que a aliança militar que domina o planeta desde o final da Segunda Guerra Mundial é a organização do Tratado Atlântico Norte a historiografia da arquitetura moderna faz isso ficar muito explícito esse texto nós temos várias versões desse texto esse texto é uma conversa minha com Sônia Marques com Márcio Cotrim que não sei quantos anos já tem mais de cinco anos com certeza que a gente tem debatido sobre isso o que é o campo ampliado o campo ampliado com certeza não é os espaços em branco do mapa o campo ampliado é um pouco mais sobre isso vou ler alguns pedaços do texto não sei mais às vezes eu leio esses nossos rascunhos são tantos tem uns sete rascunhos desse texto no meu computador e não lembro mais se os pedaços foram colocados pelo Márcio pela Sônia ou por mim eu deveria saber pelo menos os meus mas mas não sei mais a gente começa a conversa dizendo que houve uma explosão de publicações no início do século XXI isso inclui muitos livros mas inclui também publicações virtuais e digitais que nos deu acesso a uma quantidade de informação gigantesca esse acesso também cheio dos nossos alunos nossos alunos também tem acesso a essa quantidade de informações principalmente informações visuais principalmente imagens de projetos de arquitetura do mundo inteiro que deveriam conformar uma expansão do campo chama atenção nessa questão as revisões do século XX dessa ambição enciclopédia de documentar tudo na qual eu sou culpado com o livro Modern Art in Latin America e o interesse pela América Latina que tem crescido nos Estados Unidos com certeza na Europa não sei se cresceu tanto assim desde o final do século passado com exceção dos centros onde a América Latina tem uma presença muito forte como Barcelona por exemplo onde o pensamento é feito em diálogo com a América Latina a gente escreveu então historiadores estariam tentando complementar lacunas anteriores ampliando técnicas e trajetórias construindo narrativas transnacionais e globais relativizando a preponderância europeia e norte-americana não sei não tem conclusão a respeito disso há uma promessa de revisão inclusão ou para usar o termo mais recorrente de ampliação da ideia de modernidade em função do próprio discurso do fim da modernidade ou da questão da teoria decolonial da modernidade colonialidade sim eu acho que sim eu acho que existe um esforço de inclusão volta numa questão muito difícil porque eu acompanho muito de perto o grupo do 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 MIT onde tem lá o website deles todo mundo pode entrar e se afiliar gratuitamente ter acesso a centenas de palestras centenas de aulas de lectures sobre arquiteturas do mundo inteiro de todas as épocas existe quase um consenso nos Estados Unidos é muito claro esse consenso de que o jeito como a gente ensinou arquitetura foi muito limitado muito eurocêntrico muito otancêntrico e que precisamos ampliar precisamos olhar o mundo inteiro isso é consensual ninguém disputa isso o problema é o seguinte todo mundo continua dando aula no formato semestral de duas aulas por semana isso dá 28 ou 30 aulas para você cobrir o plano de curso ou você está falando de arquiteturas da antiguidade ou da arquitetura depois da renascença até o século XIX ou das arquiteturas do século XX não importa nós continuamos dando aula no formato de vamos colocar uma média de 30 encontros em um semestre e para poder incluir mais coisa nós temos que excluir e aí o debate fica muito feio o debate fica muito duro porque meus colegas aqui são totalmente favoráveis à inclusão do Brasil da Índia do Japão do Oriente Médio da África do Sul do Chile da Colômbia do México nos cursos de arquitetura mas aí vai cortar o out of loss para poder vai cortar a Bauhaus pela metade vai cortar o Álvaro Alto ou vai cortar o José Luiz Certo qual que vai ser cortado aí o debate fica muito muito duro voltando no nosso texto aqui é plausível acreditar na neutralidade nas nossas narrativas claro que não somos revisões inclusões ampliações mas precisamos continuar perguntando por quê e para quem é uma busca de novos destinatários é uma busca de novas conversas sim continuamos sendo mitógrafos tem certeza que isso aqui foi uma frase da Sônia no nosso texto essa dá para perceber no início desse ano saiu o número da revista The Art onde eu e Felipe Hernandes editamos da revista de Bogotá na Colômbia e a gente discute justamente isso se a gente olha com cuidado a história da arquitetura que nossos grandes professores escreveram no século XX é uma história obcecada pela figura do arquiteto herói criador são muitos raros os livros do século XX que atravessam essas construções dos mitos biográficos muitos raros continuamos com isso que o Felipe Hernandes chama de fetiche continuamos ou não isso atravessou para o século XXI acho que sim porque quando Jean-Louis Cohen coloca que as linguagens modernas conquistaram o mundo ele está colocando uma questão difusionista eurocêntrica ele está amarrando a origem da modernidade na Europa e dizendo que da Europa essas linguagens modernas saíram e conquistaram o mundo olha as teorias decoloniais começando com o Fanon e com o Ogorman nos anos 50 e passando principalmente nos anos 90 com o Minholo Escobar do céu Grosfogel Asandua já desmontaram isso há muito tempo esse difusionismo essa ideia de que as ideias surgiram na Europa e saíram para o resto do mundo o consenso historiográfico é que a modernidade se criou nesse embate entre Américas e Europa não uma coisa que saiu da Europa e aprendeu a navegar com o rei Henrique e depois cruzou o Bojador e foi pelo mundo afora isso não dá mais para pensar por aí foi nesse embate que se criou a modernidade nesse sentido o livro novo do Frampton é interessante porque é um livro esquizofrênico é um livro dividido em dois ele pegou o livro anterior revisou o livro anterior corrigiu mas o livro anterior tem a mensagem de fusionista cronológica de que a modernidade surge na Europa se consolida com Corbusier e a Bauhaus e dali sai para o mundo ele tem isso na primeira metade do livro aí na segunda metade do livro ele tenta desmontar esse mesmo argumento de fusionista ao tratar a cultura moderna geograficamente tem uma parte sobre as Américas tem uma parte sobre a África tem uma parte sobre a Europa uma parte sobre a Sul da Ásia e o Leste Asiático ou seja ele mesmo tentou fazer um livro que faça as duas coisas que tem a noção de fusionista e que quebre no final não sei se eu tenho tempo ainda a gente tem muito pouco tempo no debate a gente discute a própria noção de campo de Bourdieu para poder discutir que campo é esse nosso usando o texto da Sarfati Larson para mostrar como que esse campo ele ajuda a definir o próprio campo profissional da arquitetura e a nossa dificuldade em engajar textos e ideias que não são dos arquitetos que desafiam esse campo então essa questão para mim de ampliar o campo da discussão arquitetônica é limitada esbarra no obstáculo de sair de dentro do discurso dos arquitetos para um discurso maior de paisagem ou de ambiente construído ou de espaço construído o fato da gente ter uma identidade profissional tão forte apesar de sermos todos aqui que eu vejo nessa sessão professores de tempo completo de editação exclusiva que tem pouquíssima ou nenhuma prática profissional ainda estamos limitados pela definição do campo profissional do arquiteto e essa definição me parece que está engessando um pouco a conversa sobre essa expansão do campo nesse sentido a gente aqui no caso dos Estados Unidos sai do MIT e atravessa os Estados Unidos inteiro para o outro lado porque é em Berkeley onde a questão do debate da expansão do campo para a paisagem cultural para o vernacular para todas as edificações para abarcar todas as edificações existentes no espaço principalmente os 95% não desenhadas por arquiteto ou os 40% não desenhadas ponto é aí que está talvez a verdadeira expansão o verdadeiro campo ampliado para a gente discutir mas nós historiadores da arquitetura ainda estamos longe disso feito aqui a provocação obrigado obrigado Fernando eu queria fazer um pequeno complemento mas como nós temos pouquíssimo tempo de debate eu vou abrir mão e partimos então para a conversa nós temos 15 minutos tivemos uma questão aqui no chat eu se a Nilce concordar eu vou fazê-la para vocês que apresentaram os trabalhos e enquanto se não aparecer alguma na sequência a gente bom o Hugo colocou mais uma questão pronto só temos duas questões que eu acho que já é uma boa primeira rodada pode ser assim então vamos lá eu vou vou ler a primeira e na sequência eu leio a segunda aqui para todo mundo que não precisa abrir o chat a primeira é para a Nilce eu queria aproveitar e dar boas-vindas aos colegas que estão participando boas-vindas não agradecer a participação dos colegas eu identifiquei uma série de amigos Deli Rodrigo Bastos Maria Cristina Cabral Hugo Segal a Fernanda Criteli o Apaia Ivo enfim o conjunto esqueci vários nomes de conhecidos mas um saúdo geral a todos vocês e agradecemos eu e Nilce em nome de todos os autores do simpósio pela presença de vocês bom primeira pergunta vai dirigida diretamente a Nilce e em sequência a toda a mesa e me parece que ela é bastante pertinente porque de certo modo foi uma pergunta muito próxima dessa que deu estupim lá no México na mesa onde estávamos Fernando Lara Mariana Ana conversando então a pergunta é como tem sido se apropriar dessa proposta de historiografia e de história latino-americana no ensino de arquitetura e mesmo de projeto na graduação na graduação de arquitetura uma questão como gradação eu já vou colocar a segunda que o Hugo acabou de colocar no chat e ela fica aberta para que vocês nós todos podemos conversar a partir dessas duas questões William Kurtz em edições posteriores à primeira de 82 incluiu referências latino-americanas você deve ter ouvido falar ou leu sobre a querela do e-mail que ele enviou para meio mundo reclamando do Patricio del Real em seu texto no catálogo do MoMA que acusa o Kurtz que acusa o Kurtz a partir da sua primeira edição pela pouca atenção à América Latina que lhe parece essa discussão e a revisão desses autores Kurtz, Frampton, etc sobre suas leituras decorridas mais de 30 anos das primeiras edições acho que ela é uma boa pergunta para além do Lara também para os outros autores que trabalham com as exposições por exemplo enfim a bola está rolando bom como eu tinha combinado com a Mariana ela vai participar mais ativamente do debate porque também como eu já falei de antemão para vocês eu e a Ana Castro aqui temos um compromisso exatamente às quatro horas e que não temos a gente vai ter que fechar essa tela e abrir a outra não tem como a gente ficar aqui então e de alguma maneira todas as mesas tem decorrido ali pelo menos uns dez minutos a mais de debate então eu espero que vocês continuem e depois a gente possa assistir as discussões que tiveram aqui mas eu vou me apropriar aqui rapidamente fazer algumas elaborações a partir das questões que foram feitas em relação ao que coloca o Michel acho que a fala do Fernando ela em alguma medida ela traz elementos para a gente pensar sobre isso todo mundo concorda em incluir mas as pessoas brigam na hora de excluir o que excluir e na minha opinião na verdade gera-se a partir daí a manutenção do foco na falsa questão porque obviamente a discussão é de que maneira você fala sobre as coisas pensando aí exatamente nas nossas formulações e a retomada da leitura da Marina Weisman que nós consideramos como essencial do que sobre quais questões você fala então o método e os olhares nesse sentido parecem colocar questões fundamentais entretanto a desproporção descomunal em relação ao que aparece nos grandes manuais ou mesmo eu estou aí orientando uma pesquisa nesse momento que faz um levantamento do portal Arc Daily na América Latina e todas as versões desse portal latino-americanas reproduzem mais arquiteturas europeias ou seja isso continua então o que se se veicula também diz respeito ao como se veicula então acho que aí uma equação que a gente precisa obviamente pensar sobre ela em relação a questão do Hugo muito rapidamente Hugo isso daí é aquele eterno debate se a gente quer descolonizar mesmo a gente não pode ficar pedindo para os colonizadores nos colocarem nas suas narrativas né temos que nós mesmos construir as nossas narrativas é essa que acho que tem diretamente a ver com a questão anterior bom é isso eu encerro aqui minha participação vou ficar agora só ouvindo agradeço todo mundo que acompanhou até aqui e passo a bola para os meus colegas não sei se a Ana quer falar alguma coisa porque ela também vai ter que sair e depois eu espero que a Mariana complemente aí as discussões a partir do nosso texto obrigada gente obrigada Marcia obrigada a todos que estão aí vou falar aqui também rapidinho para me despedir de vocês enfim concordando aqui partindo dessa fala da Nilce concordando aqui com a Nilce para responder o Michel que o ponto não é quantitativo mas qualitativo para mim eu acho assim para falar assim da prática mesmo né Michel que você faz essa pergunta eu acho que a nossa apropriação dessa historiografia e a nossa contribuição assim eu vou ousar dizer aqui a partir desses nossos textos né desses nossos trabalhos de história ela tem ido de encontro as próprias demandas do público que tem chegado à universidade e que de saída questiona esse olhar eurocêntrico que nos constituiu que constituiu as próprias escolas os cursos que nos formou né e eu acho que isso tem acontecido aula a aula então portanto é uma condição fundamental ou pelo menos tem sido no meu caso de ampliação das discussões de aproximação aos alunos de constituição ou possibilidade de constituição de novas pesquisas novos olhares para objetos que já foram estudados né de dar circunscrições distintas para esses objetos então para mim Michel me parece necessária fundamental e no fundo eu acho pelo que a gente viu aqui das comunicações retoma uma tradição de pensamento do próprio continente também para não dizer que a gente está aqui inventando a roda né enfim também vou vou me despedir de vocês a gente vai para essa banca que a Nilce é orientadora e eu sou uma das arruidoras então obrigada Fabi obrigado Ana também para contribuir para a discussão tchau gente obrigado eu vou aproveitar e pegar a esteira deixada pela Nilce e pela Ana nesse comentário que concordar de certo modo com o comentário de ambas de que me parece um falso dilema né eu e Sônia escrevemos recentemente um texto que deveria também estar assinado pelo Fernando porque foi nutrido pelas essas conversas ininterruptas nos últimos dez anos que nós temos tido e que esse falso dilema para nós nesse texto era algo do tipo o campo ampliado ou síndrome inclusivista né nós entendíamos que o campo a ideia de um campo ampliado não é o inchamento do campo incluindo ad infinitum as coisas senão convertendo no mais elástico possível para que as contradições e antagonismos apareçam né e nesse sentido eu acho que tem a ver com o que a Nilce acabou de dizer a partir da pela voz Marina Weisman disse pela voz da Nilce agora sobre o ponto de vista né é muito mais o ponto de vista de onde se olha e como se conta determinadas histórias que me parecem o lugar desse dilema e não na quantidade que se inclui porque senão efetivamente deixa de ser história né vira uma uma grande um mapa um pra um que não é mas não é esse o papel da história eu queria eu queria falar um pouquinho também enfim quem diria na verdade que essa que essa dinâmica do online faz com que a gente tenha menos tempo para estar junto do que se a gente tivesse todo mundo efetivamente em Brasília mas vamos seguindo e é um grande prazer estar aqui então um pouco a partir disso e a partir sobretudo de algumas questões que o Fernando coloca me parece que tem um elemento fundamental aí que é essa revisão da construção da ideia de modernidade e dessa construção na verdade da maneira da ideia de modernidade que também não é nova nós não estamos inventando a roda enfim isso vem sendo feito por autores há muito tempo mas de olhar efetivamente a história da arquitetura a partir dessa ideia complementar portanto isso é um é uma perspectiva de construção se a gente quiser de construção de uma história transnacional se a gente quiser de uma história global mas que parta de outros princípios de princípios de novo decoloniais descoloniais enfim tem muita gente discutindo isso para a construção da história em sala de aula então e concordo com o Fernando e aí isso é uma é uma questão na verdade que pra mim na escola da cidade aparece com muita força porque chega no mesmo momento a discussão forte da América Latina no grupo de história e no grupo de projeto isso não acontece de maneira separada isso acontece efetivamente lá nos dois campos e parece que aí com a história a gente consegue recolocar essa ideia de e que eu acho que refaz a maneira de preparar isso e portanto não é de incluir ou excluir de enfim de um painel de referências então a gente supera plenamente a ideia de referência entretanto a gente não supera talvez nem aí em projeto e nem em história essa definição do campo então talvez esse seja de fato uma questão bastante relevante e aí um pouco só pra comentar isso que que o Hugo também coloca eu acho que é é sempre é sempre bem-vindas revisões isso significa de fato e concretamente no tempo presente o que a gente está discutindo pro passado que os canais de revisão eles não partem de um lugar só mas que eles se produzem a partir desses diálogos entre América Latina Estados Unidos Europa mas também voltando ao que está sendo colocado essas inclusões se elas são bem-vindas por um lado elas não mudam a estrutura de história proposta a princípio né e se elas não mudam a estrutura de história proposta a princípio vira mais uma inclusão vira mais uma vira mais um elemento que está ali colocado então não sei também aí coloco um pouco a pergunta talvez pro Fernando que talvez o Coen embora também com menos referências ele me parece trabalhar um pouco mais com uma estrutura de história global então ainda que exemplos não apareçam com tanta força talvez tenha enfim uma pequena recolocação desses lugares eu estava pensando uma coisa aqui refletindo na pergunta do Hugo eu acho que a diferença entre os livros dos filhos dos anos 80 e os livros de hoje desses 30 anos é reflexo direto da construção que foi feita no Brasil da qualidade da pós-graduação e das produções brasileiras pensa que o Frampton e o Curtis quando estavam fazendo o levantamento para os livros deles em 1979 80 81 eles só tinham Mindlin eles tinham Brasil Builds eles tinham Mindlin talvez eles tivessem o livro do Bruan se tivessem bem atualizados tinha mais tinha as revistas tinha as revistas que publicaram as obras lá nos anos 50 e 60 e tinha duvido que eles tivessem acesso a método ou habitat a revista brasileira não tinha acesso nenhum então a bibliografia existente para eles por mais que eles se esforçassem e aí não sei o quanto se esforçaram mas por mais que se esforçasse a bibliografia era muito pequena hoje é impensável você escrever um livro sobre qualquer aspecto da arquitetura brasileira sem consultar dezenas de livros e centenas de artigos que existem sobre tal arquiteto ou tal edifício os mais importantes então essa construção foi feita no Brasil por brasileiros e outra construção foi feita no México outra foi feita na Colômbia outra foi feita na Argentina e isso força os pesquisadores dos centros europeus e norte-americanos a se atualizarem eu acho que é um grande mérito dos latino-americanos do SAL da geração do SAL da geração que construiu a pós-graduação brasileira agora acho que a Mariana tem razão acho que se é para escrever a mesma história com um exemplo a mais que na minha é o caso do Curtis ele escreve a mesma história com três ou quatro exemplos a mais o Cohen consegue trabalhar um pouco melhor sim o Frampton também no livro recente no último livro que saiu ano passado o discurso melhora os adjetivos melhoram sai aqueles adjetivos sabe de construção no meio da selva que tinha lá no primeiro Frampton e entra uma discussão melhor sobre Brasília sobre São Paulo sobre melhora o nível da discussão porque eles visitaram porque eles vieram porque eles leram não leram tanto quanto a gente mas leram bastante mais do que tinham lido em 1980 pessoal a Marcela eu havia consultado nosso apoio técnico a Marcela sobre a possibilidade de ficarmos um pouco mais e ela acabou de nos dizer que é impossível por conta de toda a lógica do bom do evento digital então eu vou ter que encerrar agradecendo enormemente a todos os autores os participantes e parabenizando a Amparc em especial a coordenação do evento pela pela capacidade de fazer um evento como esse na situação em que nós nos encontramos no país que nós nos encontramos do modo como o país que nos encontramos está sendo conduzido enfim agradeço a todos agradeço a presença as perguntas e é isso muito obrigado e peço desculpas por interrompermos tão rápido esses debates vão continuar nos próximos seminários nos próximos livros por meio dos trabalhos que o Cacau vem de algum modo tentando organizar abração valeu Márcio obrigado Márcio